O Emerson Pancieri tá chegando com as informações do Cruzeiro, que tropeçou ontem, mais um tropeço em casa, empate em um a um com o Vila Nova, choveu muito, atrapalhou o início do jogo, mas depois o Cruzeiro não teve capacidade mais uma vez pra vencer em casa. Boa equipe do Vila Nova, mas o Cruzeiro precisava ter vencido. Deixa eu atualizar aqui sobre a Série B e o porquê do secador hoje, nós vamos conversar aqui com o Emerson Pancieri. São cinco jogos que dão sequência à rodada trinta e três da Série B. Agora à tarde no Barradão, em Salvador, o CSA ganhou do Vitória por um a zero. Gol marcado por Yuri Castilho. Com resultado, o time alagoano chegou aos cinquenta e um pontos, foi da sétima pra quinta colocação. Já o Vitória segue na zona de rebaixamento, ficou com trinta e três. Podemos considerar um bom resultado pro Cruzeiro, porque se o Vitória ganha, ia pra trinta e seis pontos, ficava quatro do Cruzeiro. Mesmo horário em Pelotas, o Havaí venceu o Brasil de Pelotas por um a zero. Aí já era Brasil de Pelotas já virtualmente rebaixado. Daqui a pouco, às sete, em Belém, tem Remo e Londrina. No mesmo horário, tem Brusque e Náutico. Às nove e meia na Serrinha, tem Goiás e Ponte Preta. São jogos que interessam ao Cruzeiro, por quê? Cruzeiro tem hoje quarenta pontos, a ponte tem trinta e oito, o Brusque tem trinta e cinco, e o Londrina, que é o primeiro na entrada ali da zona de rebaixamento, tem trinta e cinco. Se essas equipes conseguem vencer, a Ponte Preta passa o Cruzeiro, o Londrina e o Brusque colam no Cruzeiro. E o próximo jogo do Cruzeiro, Pance, é contra o Londrina na próxima sexta-feira. Boa noite. Boa noite, Leão. Um abraço pra você. Por isso, a manchete da turma do bate-bola, secador ligado, é importante o Cruzeiro ver essas equipes que estão ali coladas nele tropeçarem, Leão. É fazer esse dever. Além disso, além de trabalhar pensando no jogo contra o Londrina, que é o próximo adversário na sexta-feira, não vai ser partida fácil, não, estágio do café nunca é fácil jogar lá, tem essa questão também. E se, por exemplo, em caso de vitória, pra piorar essa situação, tem uma coisa que eu nunca dissocio no noticiário, porque a informação, parte emocional também entra em campo. Parte emocional entra em campo no adversário que vai fazer uma partida em casa. E a parte emocional, Pance, eu acho que é o grande trabalho pro Vanderlei Luxemburgo neste momento. Porque o Cruzeiro, nas últimas partidas, perdeu a intensidade, sabe? Aquele Cruzeiro que se matava em campo, jogos contra o Botafogo, contra o Coritiba, bons jogos do Cruzeiro. Não foi isso que a gente viu. Sei que ontem a chuva atrapalhou um pouco, mas cabe aqui um comentário, inclusive, ao trabalho do Vanderlei. No quesito vestiário, gestão de crise, salários atrasados, experiência, conversa, nisso tudo, o Vanderlei Luxemburgo tem dado um show no Cruzeiro. Porque não é fácil trabalhar com tanto problema. Mas, o time do Cruzeiro não tem evoluído taticamente, nem tecnicamente. E isso esbarra nos últimos trabalhos do Vanderlei, que agora não tá conseguindo fazer com que esse time jogue. Portanto, o Vanderlei Luxemburgo, que é, sim, um dos principais, se não for o principal responsável por uma ascensão do Cruzeiro, por alguns momentos de paz em meio a tantos problemas de salários atrasados, o Vanderlei Luxemburgo precisa fazer o Cruzeiro jogar mais nessa reta final. Porque, se olha na escalação, com todas as dificuldades, com toda a ruindade que esse elenco mostra, o Cruzeiro não deve muita coisa pra turma da Série B, não. Esse time pode jogar mais, e se o Londrina ganhar o jogo hoje, Pancieri, sexta-feira vai ser uma guerra. Vai ser, é uma possibilidade. Isso tá no futebol. O Luxemburgo, na entrevista coletiva ontem, não quis entrar muito nessa questão de Série C. Você colocou também, condicionou a permanência dele sobre uma série de fatores que podem acontecer. Vamos esperar se vai ter realmente essa vontade do Cruzeiro seguir o que o Luxemburgo quer. O Cruzeiro precisa sentar com o Luxemburgo pra definir toda essa situação para uma permanência dele. Você falava sobre elenco, devemos lembrar também que o Cruzeiro ainda continua com o Transferban. Obviamente, agora não dá pra contratar mais ninguém, o campeonato tá acabando, mas pra próxima temporada, se o Cruzeiro for fazer contratações, buscar jogadores, dar uma renovada no elenco, recogenar esse elenco, precisa resolver esse problema na FIFA. Então, são questões atreladas ao noticiário do dia a dia da bola, que o Cruzeiro não vai perder de noção. Não pode perder de noção, porque senão, quando chegar na hora do planejamento, que é uma palavra tão utilizada pelo Luxemburgo, não vai acontecer. Então, as coisas não vão pra frente. Mas pra gente falar dessa reapresentação do Cruzeiro hoje, Léo, o técnico Wanderlei Luxemburgo, você falava sobre elenco, ele perde dois atletas pra essa partida contra o Londrina, zagueiro Léo Santos, ontem tomou o terceiro cartão amarelo, justamente, Léo, no momento que o Ramon senta no banco, por questão técnica, o Ramon foi barrado pelo Luxemburgo. E aí o Léo Santos tomou o terceiro cartão amarelo. Quem será o substituto? Será que o Rodolfo vai ter condição? Será que o Ramon vai ganhar oportunidade? Tem essa primeira interrogação, eu tenho outras pra passar pra você, Léo. É, sobre essa, eu, sinceramente, não sei qual a real condição física do Rodolfo, porque, tecnicamente, o Rodolfo já foi um grande zagueiro. Não sei como hoje ele poderia entrar, mas imagino que o Luxemburgo, pra não complicar, pode voltar com o Ramon pro jogo. E o Léo Santos tomou esse cartão amarelo, o Márcio Rezende destacou durante a transmissão e deu uma arrepiada no cara do Vila Nova lá, que passou até meio ileso. O amarelo ficou de bom tamanho pra ele. O Léo Santos, que não é um grande zagueiro, que é lento, mas que é firme, e que com o Eduardo Broc ali tem tentado se entender. O certo, o Pancieri, com todo o respeito a todos eles, não muda muito a cotação do dólar, se sai um, entra outro nessa defesa do Cruzeiro, não. É uma situação, então, que o Luxemburgo vai ter que resolver com o Maurício Cupertino pra essa próxima partida. Uma outra questão, é um jogador reserva hoje no Cruzeiro. Agora, curiosamente, né, reserva no Cruzeiro, mas na seleção boliviana é artilheiro das eliminatórias. O Marcelo Moreno, hoje já deixando o clube pra servir a seleção, tem compromissos de amistoso, também tem compromisso pelas eliminatórias, então vai se ausentar aí das próximas rodadas com a camisa do Cruzeiro pra servir a seleção boliviana, o Marcelo Moreno, que hoje é reserva no Cruzeiro. Mas, em compensação, Léo, é um jogador jovem ainda, está emprestado pelo Atlético Goianiense, tô falando do Vitor Leque, esse volta, porque cumpriu suspensão ontem, no jogo contra o Vila Nova de Goiás, o Vitor Leque foi expulso na partida contra o Remo, é um jogador que tem aquele estilo que o Luxemburgo gosta, vai pra frente, não quer saber se tem marcação, quebra linha, pode ser que seja uma possibilidade, uma válvula de escape nessa equipe pra sexta-feira, Léo, você concorda? É uma boa alternativa que ganha o Vanderlei, porque aí ele não precisa usar o Thiago no lado do campo. Ontem, quando o Vanderlei Luxemburgo colocou o Marcelo Moreno e o Thiago foi pro lado do campo, morreu o ataque do Cruzeiro. Normalmente, Pance, tô sendo bem sincero, eu perguntaria a você assim, mas o Marcelo Moreno tem que ir pra disputar amistoso? Uma convocação de data FIFA, tudo bem, mas pra disputar amistoso? Só que a bola que não tem jogado o Moreno, com todo o respeito pela história, o cara super bacana aqui, é pelo tanto que gosta do Cruzeiro, mas infelizmente nesse momento não faz falta não, porque o Thiago, com toda a dificuldade que o Thiago tem pra finalizar, ele participa muito mais do jogo, ele faz com que o ataque do Cruzeiro esteja pelo menos mais presente no campo de ataque do que com o Marcelo Moreno. O Cruzeiro pede uma opção sem ter o Moreno, mas a verdade é que hoje, mesmo o Thiago, com toda a dificuldade que o Thiago tem pra fazer gol, é muito melhor que o Moreno. O Marcelo Moreno, então, e o Vitor Leque, essas questões ofensivas do Cruzeiro, pensando também no próximo duelo. O Marco Antônio ainda hoje fez um trabalho interno do Departamento Médico, entorce no tornozelo direito, o Matheus Pereira segue no Departamento Médico do time Celeste, jogador com essa contusão no braço. Ô Léo, é interessante também trazer esse número, porque número com informação, ele tem um propósito. Esse retrospecto do Cruzeiro é interessantíssimo, tinha inclusive ainda uma matéria no site da Itatia, nosso departamento digital, Natália Fiusa, Lara Alves, enfim, elas estão aí também no plantão desse feriado, com uma enquete relacionada ao torcedor, se o torcedor quer o Cruzeiro no Mineirão. E aí, se a gente for pegar o retrospecto do Cruzeiro dentro de casa, é péssimo, Léo. É o décimo sexto apenas na Série B, vinte e um pontos marcados, dezessete jogos, quatro vitórias, nove empates, quatro derrotas, jogos do Independência são sete, uma vitória, quatro empates e duas derrotas. Mas a pergunta era justamente essa. Será que é momento, Samuel propôs isso ontem, será que é momento do Cruzeiro voltar para o Mineirão? Será que é momento do Cruzeiro ter o apoio da torcida? Inclusive o Quick aqui da Máfia Azul tá me mandando mensagem, que é o panciere, vai ter torcida, vai ser no Mineirão, vamos nessa, vai dar tudo certo. É uma situação, Léo, que a gente precisa observar sobre o comportamento do Cruzeiro. É o reflexo do time dentro de casa, o que tá vivendo na tabela. É, o Mineirão não vai ganhar o jogo pro Cruzeiro. Exatamente. Isso não vai acontecer. O Mineirão é sim, sempre foi a casa do Cruzeiro, imagino por isso o Quick tá falando, e o torcedor do Cruzeiro se sente mais à vontade, acostumado de ir ao Mineirão. Mas o Mineirão não vai ganhar jogo pro Cruzeiro. E nessa enquete que você trouxe, está no nosso Twitter, no Twitter da Rádio Itatiaia, neste momento, perguntando ao torcedor do Cruzeiro se quer voltar pro Mineirão, deu cinquenta por cento pra cada lado. Sim e não. Ou seja, pelo menos na rede social aqui, tá dividindo opiniões. E na minha opinião, gosto sim do Cruzeiro voltar ao Mineirão, seria muito importante pro Cruzeiro contar com um grande público, pra ajudar o time a empurrar, sair dessa situação, mas não coloco nas costas da torcida. A torcida do Cruzeiro não tem nada com essa situação do time. A turma que foi lá ontem, inclusive guerreiros, porque tava uma chuva absurda, pouco antes do jogo, e ainda tivemos um público razoável porque liberado no Independência ontem. Então, se a torcida do Cruzeiro quiser, deve ir apoiar, porque dirigente passa, jogador passa, mas o torcedor não muda de clube. Mas o Mineirão não vai ganhar o jogo pro Cruzeiro, não. Pra fechar então, Léo, o Cruzeiro trabalha amanhã à tarde na Toca da Raposa, e logo após o treino, tem viagem rumo a Londrina, dentro dessa linha toda que nós já trouxemos aqui no nosso noticiário, e na quinta-feira o Cruzeiro faz um trabalho também em Londrina, fechando aí os preparativos pra esse duelo, que é encarado com muita responsabilidade pela comissão técnica do Cruzeiro. Léo, eu te pergunto pra fechar, o Cruzeiro tem sim que se preocupar com a Série C? Sem a menor dúvida, já tinha que se preocupar antes já, algumas rodadas eu tenho falado isso aqui, fiquei surpreso quando o Vanderlei disse na penúltima entrevista que não se falava nisso. Já ontem o Luxemburgo falou que o foco é sair da zona da degola, né? Ficar cada vez mais longe. Que eu disse, publicamente o Vanderlei não externou, a direção do Cruzeiro dificilmente se pronuncia, mas publicamente foi pra não jogar pra baixo, né? Mas internamente é lógico que incomoda, e o Cruzeiro tem sim um time pra vencer o Londrina, pra ficar daqui duas rodadas completamente livre de zona de degola, mas sim, é importante se preocupar sim. O Cruzeiro subestimou a Série B duas vezes, vai permanecer nela. Que o Cruzeiro não subestime uma Série C, pra não fazer mais essa com o seu torcedor. mas tãoаковo.